Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Raquel Costa e para quem não sabe eu estudo Engenharia Biomédica. Durante o curso existem algumas disciplinas na área da Inovação e Empreendedorismo e eu e mais uma colega ganhámos o gosto por essa área. E além disso, como engenheiras biomédicas que somos, nós não conseguimos estar paradas um segundo. Portanto, assim que ficámos de férias da faculdade, em vez de irmos aproveitar o nosso tempo livre, aproveitar o verão, nós decidimos nos meter no concurso de inovação social. Então pensámos numa ideia sobre termos o nosso projeto e uns dias depois sabemos que fomos selecionadas para apresentar o nosso projeto. Ou seja, passámos à fase seguinte. Portanto, este vlog é sobre o nosso dia, a nossa aventura. Espero que gostem. Estou no Oriente. Alguém me trouxe a casa do banho mais desperta do meu dia. Estou me indo. Estou me indo. Chegamos. Vila Galé, aqui temos o hotel onde eu e o Lima vamos dormir em coxinha. Ai. Ai, loucura. Bem, agora é suposto apanharmos um autocarro. Grátis. Suspeito. Muitos espanhos! Obrigada! Segundo a tua carro A tua carro espanha parece que está em um papo Certo que eu gostava Eu gostava de tudo isso Chegamos ao meio do nada É assim que sabemos que estamos no sítio certo Que bonitinho Olha o carrinho Temos brindes E olhem o estatuto Orador Fomos para a fila dos participantes E agora descobrimos que somos oradoras Como é que sente? Estamos mentalmente preparadas para essa responsabilidade Não é? Olhem como é fofo o sítio E a lima também Tem coisas mentiras Olha! Que giro! Esta lima é uma comida Certo Vamos piscar o nosso almoço Assim assim não dá Não é só mais é Vamos piscar o nosso almoço Para as forças e partir Até chegar à gruta Eram 3 dias Estava a vir 1h20 agora E é claro que a lima se esqueceu de estar a morrer lá É quase O momento da verdade É quase É assim É realmente calor Demasiado calor Que bonito Ordenhamos uma vaca Fizemos vaca? Também promove a sua imagem institucional Tem uma vida 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 Tchaik É muito feliz Fim Olhem as vencedoras, ganhámos o primeiro lugar, estamos aqui no quarto do prémio e ganhámos 1.500€ Em cartão, atenção, em cartão não dá, mas assim eu posso comprar uma câmara, o que é que vais comprar? Não sei, não pensei muito nisso. Um computador novo, pelo amor de Deus. Eu dou a tomar dinheiro. Gosto meu a ficar com o fundo do Solidworks. Eu acho que Lima vai comprar um telefone novo. Ou devia. E eu uma câmara. Para os meus vlogs. Eu espero o teu aqui. Achas cabo? Para cabo é pesado. Bem, e aqui? Isto é muito pesado. Eu achava que era vinho. Ah, não era que ela ficou super triste de não ser vinho. Não era vinho. Estão docinhos para casa. Eu já mostro. E by the way, perguntaram-nos duas vezes que idade que tínhamos. Depois de apresentarmos, e depois uma senhora que ouviu a nossa apresentação perguntou-nos outra vez. E deram-nos 16 anos. E eu acho que estava a ser simpática. Parece-me tão novinhas. E ai por sã. Não parece nova. E ai por sã. E ai por sã. Ah, quando tiverem 50, então vai aparecer 40. E ai. Mas pronto, foi um gismo. As pessoas são muito simpáticas. Vamos? Sim, esta é a aldeia do amor. Esta é a aldeia do amor. Pois isto é a aldeia do amor. Agora, tínhamos ir celebrar para a Vila Galé. Para a Vila Galé, para a piscina. Para a piscina. Piscina que é assim no interior. Prémio é em cartão. Só eu para pôr a Raquel nestas aventuras. É verdade, se não fosse Lima eu não estaria aqui. Para quem está? Sim, acho que é as seis e meia Mas não, não ganhamos nada Estou a brincar Ganhamos o primeiro lugar Ganhamos Vem ganhar Alentejo Estamos no primeiro bus Temos de lanchar E depois vamos apanhar o segundo autocarro Chegamos às oito E o próximo autocarro é às oito e quarenta e cinco A roupa se tem desautorizante Bem, para celebrar Vamos ao hotel Vila Galé Nós já vamos à piscina Não, não, hoje não Fica com a próxima Hotel muito giro, muito fancy Vamos só beber um suminho O senhor do hotel fez-nos uma recomendação Que é Jean Pink Estamos agora a perceber que temos dez minutos para beber isto Eu não tenho estômago para tal coisa E vou ter xixi na viagem, que eu já tenho Vai lima, vai O problema é que calculámos mal o nosso tempo Não conseguimos beber o gin todo Ah, não, a avenida é isto tudo É esta rua Vamos perguntar aqui Então não conseguimos beber tudo Para além de que o meu estômago está vazio Oh não, estava a correr tudo também É porque dissemos Já dissemos às pessoas Está ali Está ali a passar Ai, diz-me que vai virar Lá se vai o gin Ai, loucura Estava positiva Sim, sim, sim Perdemos o autocorpo Ali é uma taxa Permí-vos para a Vila Galena Mesma Coitadinha O meu pai veio-nos buscar Ele sugeriu eu levar o carro Eu trazer o carro hoje Mas fui ver o combustível Ele queria gastar E as portagens E era imenso Então eu disse Não vale a pena O Flixbus é 6€ E iria voltar Então, iam Viemos Custou 3€ Não voltámos Quem eu levar está a vir Coitado Onde é que isto vai? Se não Fogo Iam Então Iam Duro Coitadinho Vem até aqui É muito bem Bem Estamos de volta Ao Vila Galena Eu acho que eu manifestei Com muita força Que a gente fica a secar Então perdemos o autocarro E cá estamos Estamos aqui no hotel São quantas a noite? Vai lá É todo? São 10h 5h O meu pai veio com mim Foi um dia comprido, não é bom? Foi bem comprido Simples de casa Não valeu a pena Não foi? Simples de casa A mais 12€ Creio O pai vai Foi só agora o dia Portanto Por um laço Acontece Aos nós E a nós É verdade Porque É uma diferença É tipo Olha acontece É acontece Acontece Eu fui assim engraçado Ai que é isso Este dia está a ser só cómico Ai já Como sou cómica Como é que é meu cómico Completamente Então Onde voltámos aqui Há para o produto E não estava cá Não ficou Já tinham tirado Estamos na mesma mesa Isso não ficou Chegou a operação Resgate Obrigada Tão bom ter família É bem que disse Obrigada Olha a galera A Lima É casa Casa Beija 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 Beija